A Associação de Moradores do Conjunto Salgueiro concentra várias atividades, né, que é o Conjunto dos Moradores. Quais atividades acontecem aqui e como funciona essa associação? Olha, hoje, desde 2007, nós somos várias parcerias com a Prefeitura, faz, né, nós temos o Grupo da Terceira Idade, que se reúne toda quinta-feira, nós temos a Escolinha de Futebol, que acontece às quartas-feiras da noite e aos sábados, nós temos o Grupo Arte e Raça, também, que é uma entidade que vem a aula de capoeira para as crianças. Nós terminamos um projeto com a Fundação Cultural, que era o Caio Guimarães, que era uma oficina de Onirê, que era música de percussão. Nós também aproveitamos sempre que nós temos oportunidade, junto à Fundação Cultural aqui da nossa regional, a Luzia, uma grande parceira, e a gente consegue levar as pessoas ao teatro, sabe, espetáculos, música, para a gente até fazer, formar plateia e elas terem. No último sábado, nós tivemos aqui o Sarau Cultural, que foi o 48º, e com muitas pessoas da própria comunidade aqui, que já fizeram oficina de teatro, de música, de dança, sabe, então foi bem variado, poesia, então foi muito bacana. Nós vamos retornar agora, é uma amiga nossa, que também participou há muito tempo aqui, ela vai voltar a dar aula de teatro, tanto para adultos, tanto para crianças, e nós estamos abertos a muitas parcerias, né, quem vier, voluntários, que quiserem dar oficinas, a gente tem um pessoal que quer dar uma oficina de xadrez, então vai ser muito bom, tá? E o espaço funciona também para expor os trabalhos, né? É, então, a gente tem hoje aqui, os meninos deixaram durante a semana, né, justamente para o pessoal conhecer um pouco do trabalho dele, né, o Juliano, o Júnior, nós temos o Fergie, nossa, muitos meninos que fizeram um bom trabalho aqui, e de vez em quando a gente tem que fazer uma pintura para não ter o... que a gente fala assim, o pessoal vem pichar, o pessoal faz um trabalho de uma arte, né, que a gente fala no grafite. E aí te dá a ideia para eles, a gente também tem uma parceria hoje com o CMEI, que é um projeto nosso, que a gente sentou com os muitos grafiteiros, e a gente está pedindo para as professores ali do CMEI, que elas vão fazer um trabalho, que vão pegar o trabalho das crianças, desenho, e nós vamos fazer no fundo aqui nessa rua de Tuno, né, um painel bem grande com os desenhos, repassando esse desenho pro grande. Então vai ser muito bacana. Eu acho que vai dar certo, a gente pretende fazer isso mais ou menos em agosto.